Aqui em Maringá, aquele caso lá do rapaz que tentou balear o futuro sogo, futuro sogo, né? Agora, depois que ele meteu o bala, eu acho que é o ex-sogo, né? Porque, como é que vai ser agora? Nossa equipe conseguiu imagens de câmera de segurança, as imagens são exclusivas do momento em que acontece ali a correria e a tentativa de homicídio foi registrada. Claro que a polícia também vai atrás das imagens. Vamos ver mais detalhes? Coloca no ar com a imagem de ursão, ursão do Mochilinque, reportagem Claudio Omar César. As câmeras de vigilância mostram a correria depois da tentativa de assassinato. Pouco antes disso, três pessoas aparecem na gravação. Repare que uma delas para e se abaixa próximo a uma árvore, enquanto os outros descem e vão até a casa da esquina, que fica na rua Lafayette Tourinho, e onde está a vítima. Não dá para ver claramente, mas parece haver uma movimentação em frente à residência. O indivíduo que estava parado na calçada sai do local primeiro, e logo depois os outros dois passam correndo. Nesse momento, o homem já tinha sido baleado. A vítima também aparece nas imagens. Alguns segundos se passam e ela aparece indo em direção a um carro estacionado. Rapidamente, Elton Nelo sai com o automóvel e segue em direção ao Hospital Universitário em Maringá, onde foi buscar socorro. A polícia civil já está investigando o caso, e a principal suspeita é que o autor seja Jefferson Alves Moraes. Ele teria um relacionamento com a filha de Elton. Só que Elton, por sua vez, não aceitava esse namoro. Essa, pelo menos, é a história contada aos policiais militares que deram atendimento à ocorrência no local. Mas outras hipóteses também serão apuradas. O fato teria ocorrido em razão do autor estar insistindo em sair com a enteada da vítima. E, por conta disso, houve uma desavença entre eles e acabou sendo efetuado esses disparos. A vítima já identificou o autor dos disparos. Agora, a gente compete a nós a identificar qual foi a motivação desse crime e também já realizar a possível, quem sabe, prisão desse autor. Elton Nelo continua internado no Hospital Universitário e não corre risco de perder a vida. No último boletim médico, há informação de que ele deve receber alta nas próximas horas.